E o que você vê assim como o próximo passo tecnológico? Você já saiu rapidamente da conta digital, você já foi para a NFT e meio que superando e trabalhando tecnologia como se fosse uma forma de você reduzir barreiras e não aumentar as barreiras. Acho que isso é bem interessante nesse aspecto. Mas como é que você vê daqui para frente? O que você acha que são as barreiras tecnológicas mais relevantes para você aprofundar esse processo de inclusão? E o que você acha que novas tecnologias podem surgir para poder viabilizar mais inclusão e mais sustentabilidade? A gente, durante muitos anos, a gente discute sobre a habitação em favelas. Durante muitos anos, a gente vê problemas sérios dentro das favelas no Brasil inteiro, não só as cariocas. As favelas cariocas são as mais famosas, mas são as mais ricas também. Enquanto que eu já vi de favelas no Brasil, com certeza as favelas cariocas não têm muita pobreza perto do que eu já vi dentro das favelas no Brasil. Brasília é um absurdo que eu penso que tem em volta de Brasília. Então, acho que a pandemia mudou o jogo. Acho que a gente tem que se preocupar mais em melhorar a casa de ninguém na favela. Acho que a pandemia trouxe novas tecnologias e um novo modelo de lidar com o trabalho. que isso, se a gente trabalhar com afinco, com a educação, focado na educação, a gente muda a realidade muito fácil. Ao invés de se preocupar em gastar milhões em urbanização e, claro, tem que ter saneamento básico, porque é questão de saúde. É absurdo que a Bahia ainda hoje não tenha saneamento básico e a maioria das favelas do Brasil não tem saneamento básico. Acho que isso é o maior crime que o Brasil comete. Mas eu acredito muito que com o avanço da tecnologia, principalmente durante a pandemia, onde as pessoas agora trabalham no home office, você voltar lá na história do início de muitos meninos e meninas aprenderem a programar, eu acho que todo mundo já recebeu, pelo menos, alguma coisa de programação, e gerar esses empregos home office das pessoas que estão na favela, porque você acaba com o empecilho do CEP, é importante que a pessoa entregue, que ela tenha um computador e um fone de ouvido, e pronto, ela está trabalhando, está programando, está atendendo, está gerindo projetos, e independe de onde elas estejam, se ela está na favela, se ela está no interior, se ela está na Faria Lima. Mas eu acredito que a próxima revolução que vai mudar esse jogo é o metaverso, onde você vai criar ambientes que você vai poder trabalhar, viver e se relacionar com outras pessoas de qualquer lugar. Pode parecer loucura, mas a gente já vive um certo metaverso, tem pessoas que só vivem no Instagram, no dia, e tem que viver com o seu filtro. Acho que tem até medo de ir na rua sem filtro. Então, o filtro nada mais é do começo do que o começo do avatar. E, claro que você vai ter um problema sério de saúde mental, né? O metal começa porque não quer levantar para a sua realidade, mas eu acho que, de certa forma, essa tecnologia, ela começa a nivelar algumas coisas. Acho que, assim, da mesma linha, isso da tecnologia como um nivelador, ao mesmo tempo que a gente vê exemplos de como pode nivelar, acho que o próprio Banco da Maré é um grande exemplo de que dá para nivelar usando a tecnologia, existe uma preocupação de acesso. Então, quando a gente fala de transformação digital, por exemplo, o smartphone já é amplamente difundido, mas o acesso à internet de qualidade, a velocidade para poder usufruir da tecnologia nem sempre está disponível. Então, isso é uma coisa no Brasil, né? Bastante comum em zona rural e nas favelas isso é uma questão. Inclusive, quando eu estava lá no trabalho da redes, a gente fez, né? Era sobre isso que a gente estava pesquisando. E aí, na pandemia, a gente chegou justamente a ver um pouco dessa dificuldade justamente com o trabalho remoto, que a pessoa até tinha o equipamento, o trabalho era remoto, mas a gente podia ter alguma dificuldade de acesso à internet. Aí, a pergunta é meio que o que você acha que está faltando, que pode ajudar nessa parte que não tem a ver necessariamente com a pessoa ter o acesso à digitalização, mas de ter a infraestrutura para usufruir, talvez, assim. Acho que no Rio de Janeiro, nas favelas grandes, não tem tantos problemas. Não tem algum problema, mas nem tanto. Mas em São Paulo, é muito gritante. Heliópolis, uma favela tão grande quanto a Maré, a internet é difícil você ter uma internet de qualidade. As pessoas não conseguem, às vezes, fazer uma rede chamada, entendeu? E isso que você está falando em São Paulo. Se você for para Manaus, por exemplo, a situação é bem mais difícil, bem mais difícil mesmo. Então, com acesso à internet de qualidade, deveria ser mais bem cuidado. Então, quase como, mal comparando, não seria muito básico. Então, assim, o básico deveria, a pessoa ter acesso à informação, deveria ser à internet. E até hoje você não tem esse acesso à qualidade. Mas, tem muitos despecilhos, como os palentos. A pessoa precisa ter computador, embora o smartphone hoje seja de muito simples acesso, a maioria das pessoas tem smartphone. Mas eu acho que a educação ainda é um gargalo, muito mais do que a internet. Embora você possa ter acesso à educação através da internet. Mas, o acesso a uma educação de qualidade ainda é uma preocupação que nós devemos ter para que as coisas comecem a se nivelar. Porque, mesmo que você tenha acesso às pessoas no metaverso, ela vai fazer o que se ela tem preparo, educação para isso, né? Então, o Brasil já é muito desigual, né? É muito desigual. Já tive dias que eu estava conversando com o Sr. José, na Maré, saí da Maré, caiu e morro para ter reunião com diretores de empresas grandes. Peguei um avião e fui para o Paranelão do Itaú e depois para o Paranel e uma coisa assim, né? O Distrito Social do Sul, que assim, foi um dia só, né? Você vê a diferença. Pessoas, dando graça a Deus, estão recebendo R$ 1.500,00 e outras em menos de uma hora, você encontra pessoas ganhando R$ 15.000,00, entendeu? Então, o desequilíbrio social que causa esses gritos, né? Então, acho que cada um ganha o que merece, entendeu? O que é justo, mas o problema é o acesso. O outro não teve a educação e as oportunidades, entendeu? Precisa melhorar esse caminho. Eu acho que essa tua experiência, tão diferenciada com relação a uma startup financeira de impacto social, coloca você numa função interessante para responder uma pergunta que a gente faz para todo mundo aqui no programa, que é quais são as três tendências que você enxerga daqui para o futuro. E aí a tendência pode ser curto, médio, longo prazo. É mais para você poder compartilhar a tua visão dentro desse ângulo que você tem totalmente diferente com a gente. Acho que a tendência agora é o trabalho remolador nas plataformas que vão possibilitar ainda mais esse trabalho, né? Isso economicamente vai melhorar para as empresas. Por exemplo, a gente trabalha com educação também, com plataformas para desenvolvedores. Então, a gente trabalha com desenvolvedores de qualquer lugar do país, diariamente. As criptomoedas aí também vão passantar bastante investimentos diversificados, que podem também ser investimentos sociais. O registro desses ativos através do blockchain já é uma realidade, mas ainda com quem tem acesso e quem tem mais informação, eu acho que quando as pessoas tiverem mais conhecimento, isso vai melhorar também. O Slingo com dinheiro, claro, é muito pessoal. Eu sou um evangelista do metaverso, porque eu acho que é uma tecnologia que respeita muitas mudanças sociais. Eu acho que iguala muita coisa. Não só a realidade virtual, mas com uma realidade aumentada. E a gente vai ver cada vez mais isso acontecendo, mas quando você está como evangelista, as pessoas te olham meio como visionário, meio louco, mas se você olhar como as coisas estão sendo feitas, ver que isso é bem real, eu acredito que nos próximos cinco anos, a gente vai estar digitalizando aí qual parte das suas vidas. Eu espero que essa tecnologia possa ser usada para atender pessoas que realmente precisem ter acesso à informação e melhorar suas vidas. Acho que não seja virtual, mas possivelmente. Traz isso com a realidade. Muito bom, Alexander. Muito obrigada. Acho que é um ângulo importante de ser trazido, esse que você traz do impacto social, de a gente falar de serviço financeiro, nisso de resolver a dor das pessoas. Então, muito obrigada por dividir essa história aqui com a gente. E aí, para o pessoal que está assistindo, que gostou de ouvir o que o Alexander teve para falar, se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente vai ter outros episódios do PropagTalks. Então, até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.